A obra da 427 está em andamento, nós estamos agora numa fase ali da construção da ciclovia e pista de caminhada que leva todas as alias pousadas, ao balneário, à região de turismo para a gente explorar o turismo, então é uma obra que ainda está em andamento. Esse saneamento que a gente entrega aqui, cinco reservatórios, rede coletora, estação, reservação, mais R$ 5,8 milhões, habitação, 40 bases do lote urbanizado, um programa inédito que nós criamos que dá oportunidade de casa própria a 40 moradores, famílias aqui de Rio Verde. O município é grato ao governador Reinaldo da Zamburja por esse investimento, a gente sabe que é um momento de crise, que todo o país vem passando, um investimento que nunca foi olhado para o nosso município, por esse valor, por esse montante, nós estamos recebendo isso. Agora você vai ter um acesso, caindo o Pantanal praticamente, você vai estar com o asfalto, isso é totalmente diferente, né, para a região, então o nosso estado vai ter um olhar diferente a região como vindo para Rio Verde e como quem vem de fora também.